olá galera do Loon Love Brasil no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essas decorações de natal utilizando bandejinhas de isopor descartáveis mas antes já clica no botão vermelho para inscrever-se se ainda não for inscrito para ser informado quando tivermos vídeos novos eu começo desenhando na bandeja a silhueta dos enfeites que eu quero fazer eu faço uma árvore triangular só com as pontinhas arredondadas e eu resolvi fazer também outros dois desenhos bem simples uma estrela e um coração para pendurar na árvore eu desenhei a mão livre mas você também pode imprimir e decalcar o desenho impresso do computador ou de algum desenho que você tenha correntinha aí com o cabo de pincel ou mesmo a ponta de um lápis é só ir fazendo as bolinhas da árvore é só apertar um pouquinho assim que o isopor é bem molinho e vai deixando o relevo e com um palito de dentes eu fiz essas linhas para imitar aqueles cordões de natal para os outros enfeites eu fiz bolinhas menores e umas curvas tipo assim uns caracóis e aí e aí e aí daí eu recortei para separar cada um dos meus enfeites porque eu vou fazer cada um de uma cor diferente daí eu escolher a cor desejada e espalhar bem para que elas entrem naquele relevo naquele buraquinho que a gente fez quando desenhou com o cabo do pincel daí eu peguei um pedaço de papel higiênico e esfreguei para tirar o excesso de tinta daí é só recortar aí é pendurar na árvore com um cordãozinho qualquer né e fica assim bem simples e fácil de fazer e eu espero que você tenha gostado que curta e compartilhe com seus amigos o seu like ajuda muito nosso canal já escreve para mim também deixe sua opinião eu vou adorar responder um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí